Flamengo 1, Grêmio 0 Flamengo que já tinha vencido o primeiro jogo, né? Tinha vencido por 2x0 lá na Arena do Grêmio E agora venceu por 1x0 Na soma dos placares 3x0 Flamengo Placar expressivo E vou te falar, mano Hoje eu acho que talvez seja uma das melhores Tipo assim, opções de final de Copa do Brasil Que a gente poderia ter, tá ligado? Porque, mano, realmente Tem o Botafogo que tá muito bem Mas o Botafogo, pô É completamente focado no brasileiro, né, Lec? Pra sair da fila E tem tudo pra isso acontecer Tem o Fluminense que, pô Também tá muito focado na Libertadores Assim como, pô Tipo assim, outros times também estão Sei lá, mano Acho que a final mais legal é esse time do Flamengo Contra o São Paulo Do Dorival ainda Principalmente Que eu também acho que é uma doideira, mano Decisão E não Já tem essa punição ali Na fase de grupo Você tem ali Até chegar, de repente, na quarta Ou menos de final Agora, na semifinal e final Você tem que dar Tem data Pro primeiro e pro segundo jogo da final 17 e 24 de setembro Pô, o Rami já vai Tá jogando? Provavelmente, né? Joga? Aí, doideira Imagina Se for o São Paulo Completasse contra o Flamengo Completasse Aí, dois jogos fodas Fodas Das duas equipes Todas as equipes Em prato Com os melhores jogadores Aí você tá punindo, às vezes Um talento De disputar uma grande final Por causa desse Destacamos Mas agora também Na tela Pra você que tá chegando Também aqui no Prime Com Matheus Cunha No gol Varela pela direita Felipe Luiz Pra esquerda Dupla de zaga Fabrício Bruno E Braulio da Silva Machado É o árbitro Danilo Ricardo Maniz E Nailton Júnior Oliveira Os bandeiras E o Paulo César Zanovelli É o quarto árbitro Pra noite E aí Gabriel Barbosa E Luiz Soares Os capitães Você vem destaque aqui também Os números de jogos Cartões Mas pelo menos Uma sustentação Pra sequência De Brasileirão E também o preparo Para setembro Pra sinais Devidamente Acreditado Quando você vê de novo É o Braulio O árbitro principal Pra essa noite Agora sim Essa sala já é famosa Vai ter o que falar É a sala do caos A sala do VAR Vamos juntos Aqui no Pride Muita fumaça Muita fumaça Que passe do Gerson E que defesa Desaça Do Grado E no rebote Afasta O Reinaldo Na primeira investida Furiosa O que torna ainda maior Toda essa questão Lançamento em profundidade Se esticou O Soares E o domínio Tá buscando Esse espaço Pra transitar E chegar rápido No campo ofensivo Eles chegaram Teve falta forte Tem o primeiro cartão amarelo Caído O Vilhaçante É um pulgar E nesse jogo aí O que ficou faltando De cartão Lá no São Paulo E o Corinthians Sobrou aí Excelente Pra quem gosta De fazer uma pochinha Gerson abre o jogo Na direita Pro Varela Levantamento Pro Bruno Henrique O corte Do João Pedro Na sobra O Cristal Saiu mascado E foi pra fora O Grêmio Pressiona Batalha No Maraca Buscam honrar O seu apelido De imortal Levantamento Feito Tendezinho Léo Pereira Rodrigo Eli Afasta A chegada Forte Agora do João Pedro E pintou Também Então Amarelo Para o Grêmio Para o João Pedro Então pulgar Para o Flamengo Esperava mais Do Soares No Brasil Porra viado Eu não acho Que ele esteja jogando mal Eu acho que porra Ele puxa Uma responsabilidade Muito grande No Grêmio Eu acho que Ele tem tido Atuações Muito interessantes Só que mano Tem que levar Em consideração Também Que o cara Está jogando Contra grandes adversários E sem uma perna O cara está com o joelho Completamente fudido Ele deixa claro Isso a toda entrevista No andar dele Ele deixa claro Então pô Eu acho que Não tem muito como Relevar essa parada Tá ligado? O cara participa Do jogo inteiro Do jogo inteiro Você pode ver O estilo de jogo Do Grêmio Passa muito Pelo Luiz Soares Entendeu? E o João Pedro Para o Grêmio Então no placar De amarelos Um empate Viu Lucas Com.br Copa do Brasil Você tem frete grátis Beba com moderação E tem falta Para o lado direito Apenas o cristal De uma barreira Na meia altura Teve o corte Do Reinaldo Levantamento aí É para o Bitelo Ajeitou Bitelo O Matheus Cunha Moraliza tudo Teve oportunidade De disparo E o Bitelo É bom jogador Não é mano Bitelo No corta a luz Luizito devolveu Jogadaça E bate o Bitelo Espalma Matheus Aí vou te falar Boa defesa Do Matheus Cunha Até porque Se o Grêmio Abre o placar aqui O jogo poderia ter sido outro É claro Pô Se 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 Não muda nada Mas pô É defesaça Luizito devolveu Invadiu o Bitelo Espalma Matheus O Bitelo Encheu Pé E quase Quase Viu o jogo Cara Esse aí eu vi Pô Segundo tempo Segundo tempo Eu vi praticamente tudo Cobrança do Cristaldo As for de cabeça Fabrício Bruno Luizito emendou E no centro da meta Matheus Cunha Defendeu Depois teve um choque Com o Rodrigo Eli Na tentativa de lançamento Oh recuo do pulgar Para o Luizito Matheus Cunha Saiu O recuo é Para o Luizito Doideira Essa saída Foi isso Cara Oh recuo do pulgar Para o Luizito Matheus Cunha Saiu O recuo é Para o Luizito Não Matheus Cunha Que veio Interceptor Vem o Reinaldo No levantamento Para a grande área Para fora Ele Absoluto Na área perigosa E manda Para fora O Rodrigo Eli Tiro de meta Para o Matheus Cunha Salve Salve Pô eu arrascaeta Eu estava até conversando Com um Uber Ontem Eu acho que Tipo Quando eu estava indo Lá para o aeroporto Na verdade foi quando eu estava Indo para a casa do Alain Para ir para o aeroporto Eu estava no Uber E aí eu estava conversando Com o motorista E aí Pô A gente estava debatendo Que o pai Deve receber Cerca de um milhão e meio Tal 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 Ok E pô O maluco motorista Era flamenguista E tal Aí a gente conversou A gente falou Pô A folha salarial do Flamengo Hoje no Brasil É um negócio Imbatível É muito distante É uma realidade Muito diferente Só que o pai É um jogador Que vai ter o salário Que Pô Se ele tivesse no Flamengo Seria um dos maiores E de acordo com ele Tá Eu não sei se isso é verdade O arrascaeta Não é o que mais recebe No Flamengo Ele falou que o Gabigol Eu acho que é o que mais recebe No Flamengo De acordo com ele Acho que era cerca de Um milhão e oitocentos Quase dois milhões E E que o arrascaeta Recebia cerca de Um e duzentos Um e trezentos Se eu não me engano Verdade né Aí tão falando aí Que é verdade E cara Pelo menos no meu entender Mano Ainda que o Gabigol Seja o Gabigol e tal Pô Eu imaginava que o Arrascaeta Fosse o que mais recebesse No time Porque eu acho que ele É o que tem de mais genial Nesse Flamengo Agora Que ele teve uma queda De rendimento Pô É inegável né O arrascaeta Hoje em dia Não tem Jogado O que ele pode jogar O que ele já mostrou Que tem capacidade De jogar não E o Vitor Hugo O que você acha? Ah bom jogador Tem muito futuro Elenco inteiro do Flamengo Caiu de rendimento Não Bota fé Mas ainda As vezes tinha momentos Que o elenco Caiu de rendimento E o arrascaeta Continuava destoando Hoje em dia Eu achei que ele Até pela pubalgia Que ele tem Recorrente Que é quase um problema crônico Então porra O time do Flamengo Tá preguiçoso Sei lá mano Que é preguiça Eu não sei mano É muito complicado Tá ligado Se cravar qualquer coisa Eu sei que pô Essa aspa Pô o time Tá preguiçoso Tá sem raça É uma aspa Tem seu valor Pro torcedor Que tá puto Entendeu? Mas não sei se é isso não Entendeu? Arrasca é gênio Põe Soares no bolso Calma aí Calma lá Calma lá Aí conversando com ele Eu falei Cara a única diferença É que o Paiê Recebendo esse salário No Vasco Ele vai ser A exceção Da exceção Porque tipo assim No Flamengo Todo mundo recebe Todo mundo A grande maioria Recebe salário Milionário O Paiê vai receber Mais que vários jogadores Fodas do Flamengo Mas ele vai ser Ele E fechou lá Acabou aí Então porra É uma parada Muito diferente É traiçoeiro Arrasca Luiz Soares No combate Tá voltando Fabrício Bruno Melhor aí Pro Ferreirinha Tá pedindo a falta O Luiz Soares A chegada Do Fabrício Bruno Com Vamos ver Então já mexeram nela Segunda etapa Aqui no Prime Ainda o Vitor Hugo Cruzamento fechado Sobrou pro Gerson Ajeitou Buscava o Bruno Corte feito Felipe Luiz Outra boa defesa Ah foi em cima dele Ok Mas é uma defesa Difícil de fazer É o Everton Ribeiro Pô Dois goleiros Vem hoje Olha o Ferreira É o Ferreirinha Na trave Beija o rodapé Bom jogador também Esquerdo Do Matheus Cunha O dispara Direita Do gol Segue o jogo Com Rodrigue Depois o Gerson E a falta Aproveitar aqui Pô naquela imagem Parecia que tinha sido Um bagulho mais Mais bizarro Nessa aqui Eu achei falta Mas também Não achei tanto Escuta essa Assinante Amazon Prime Tem acesso grátis Ao Amazon Music Esfalca na primeira partida Etágua Arrascaeta A falta já foi marcada Partiu o levantamento Pra grande área Afasta A defesa do Grêmio Era o João Pedro Ficaram reclamando Também do choque Na grande área Arrascaeta gira Arrasca Tendo disparo Ainda sobrou Pro Felipe Luiz O escondezinho Pra fora Levantamento do Luiz Araújo Conexão na área Perigosa O golpe de cabeça Do Léo Pereira E o controle do Grano Aí o que que eu O que que eu falei Quando eu comentei Que a Dauk falar Muita gente provavelmente Deve ter achado Que eu tava falando No sentido de eu achar Que não foi pênalti Não é o caso Eu olhando o lance aqui Eu achei pênalti Tipo assim Existe aquele argumento Ali do Do Reinaldo De que Pô como é que ele vai Pular do braço fechado Mas ao mesmo tempo Ele tá com o braço Completamente aberto Quem cabeceia É o jogador do Flamengo E a bola bate na mão dele Existe o contato Então Na minha visão é penal Só que o debate Eu não acho que Gira muito em torno De se é pênalti Ou se não é pênalti No âmbito Do que deu polêmica Pelo menos na minha timeline O que a rapaziada Tá reclamando É uma parada Que eu achei plausível Que foi que Pô Nesse ano ainda No jogo entre Flamengo e Grêmio Teve um lance Idêntico pro Grêmio Muito parecido com Com Fabrício Bruno Se eu não me engano Que bate na mão dele E não foi marcado Então tipo assim Eu achei pênalti Volto a dizer Não acho que teve roubo nenhum aqui Eu marcaria o pênalti Mas eu entendo O torcedor do Grêmio Que fala assim Porra mano Por que que esse mesmo lance Agora foi marcado pênalti E quando foi ao nosso favor Não foi Da mesma forma Que se fosse contra o Flamengo O torcedor do Flamengo Ia ficar puto também Tá ligado Eu não tô aqui Querendo levantar Pô Teoria da conspiração De que O Grêmio Tá sendo prejudicado Pelo sistema Pô E nem de que o Flamengo Tá sendo ajudado Só o que Mas é uma falta de critério Entendeu E isso assola o futebol brasileiro Pô Muitos e muitos anos Então mano É uma parada muito complicada Porque Não tem como eu chegar e falar assim Pô O torcedor do Grêmio Que tá puto Não tem razão Ele tem Não de falar que não foi pênalti Mas de reclamar De que o mesmo lance Quando foi a favor deles Não foi marcado Então ele tem razão Entendeu Mas ao mesmo tempo O torcedor do Flamengo Que tá falando que não foi roubo Tem razão também Eu achei que foi pênalti Por isso que eu tô falando É um debate que dá o que falar Que ele abre margem Pra 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 argumentação Dos dois lados Entendeu A teoria do pênalti no meio Em momentos importantes É do Mengão É do Coisa Rui Arrascaeta Entre tapas e beijos É ódio É desejo Pô Ele brinca muito É sonho É ternura O Coisa Rui Que se ama Até mesmo no Maraca Provoca loucuras Olha esse cara E que loucura E o Sampaoli apanhou Achei que era aquele menor Lá do Tik Tok Esqueci o nome Tá impedindo Tá impedindo o legal Vagabundo descontou Um tapa o outro ali Não Descontou Ficou muito claro Que descontou Vagabundo descontou Rodrigo Eli No golpeio De cabeça No golpe De cabeça No detalhe Vem o Pedro No ataque Contra o Rodrigo Eli Passou a rasta Ainda o Pedro Pra fora Com desvio Gil Banderia Dando impedimento Na lateral Não Não me atentei É isso não Eu vi um Burburinho no Twitter Mas eu não Cheguei a parar pra ler E cara Tipo assim Esperei Antes de acabar Pra comentar isso né Porque pô Tô vendo uma rapaziada Reclamando Até com certa razão Da atuação do Flamengo Achei que pô Foi mais um jogo abaixo Achei que foi um jogo Que o Flamengo Até chegou A flertar Com o perigo Em alguns momentos A gente viu Uma chance clara Do Grêmio ali No primeiro tempo Depois mais uma bola Na trave Do Ferreirinha O Flamengo Também não chegando muito Mas ao mesmo tempo É muito louco Esse ano Mas vai ganhar O torcedor O torcedor do Flamengo O torcedor do Flamengo Só que não é Só que não é o que está acontecendo Entendeu Porque querendo ou não Obviamente O elenco do Flamengo Agora Notoriamente Tem ali as suas rachaduras A torcida Com toda razão Está insatisfeita com o técnico E o Pô Não tem como cravar Aqui que vai copar Mas já está na final Então Tem uma chance grande Vai disputar aí Com o São Paulo Que também não vem Para brincar não Acho que talvez O São Paulo Possa ser o pior adversário Que o Flamenguista Poderia escolher Nesse momento Na Copa do Brasil Tipo assim Eu acho que o São Paulo Hoje é um time mais chato De se bater Do que o Corinthians E até a data da final Eu acho que o São Paulo Pode ser mais difícil Do que é hoje Porque ainda tem A chegada do Ramos aí O Ramos começando a jogar O Lucas Entrando mais ainda No ritmo do futebol brasileiro Então Eu acho que pode ser Um confronto bem difícil Eu não acho que vai ser fácil Para o Flamengo não E muito menos para o São Paulo Eu acho que vai ser uma final Muito boa de assistir Lé Mas por reto Eu acho que vai ser doideira 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 A verdade é que o Flamengo Faz com o Grêmio A mesma coisa que o Grêmio Faz com o Inter Tinha que ser jogo único Pô Eu não acho Sei lá mano Essa parada do jogo único Sei lá mano Me pega um pouco cara Não sei se eu curto a ideia não Acho que aqui é o lance Do impedimento Que vocês estão falando Não é? Veio do lateral Alô assistente Se liga Pô que loucura Que loucura mano Que loucura mano Veio do lateral Alô assistente Se liga Pô bizarrice Vezarrice mano Pô mas isso aqui De coração Eu sei que é mais legal Falar que pô Porra Não sabe a regra O cara é bandeirinha Não sabe Mas pô Claramente ele tava desatento Não que Porra Isso justifique né Tá errado completamente De qualquer maneira Mas Né Mas Pô É um caso de desatenção Não de não saber a regra Se não ele ia errar isso aí Todo jogo Não ia ser a parada Que ia viralizar Entendeu? Mas vambora Não ia ser a parada